Música Esta função permite-nos ajustar a luz da foto para ela ser clara ou escura. Este é Hélio. Ele é fotógrafo surdo. Começou seu trabalho como voluntário, depois de uma capacitação em fotografia. E é com isso que hoje ganha a vida. Temos aqui a parte onde tiramos a foto e as fotos saem desta plataforma que está aqui. E depois tiro as fotos e entrego aos seus donos. Mas como tudo começou? Como Hélio se tornou um fotógrafo profissional apesar de ser deficiente? E fui aprendendo durante o mês. Eu aprendi, acabei sendo profissional e a pessoa deu lá um documento que é um certificado comprovado. Depois de algum tempo, a relação de Hélio com seu empregador não foi das melhores. Então, o fotógrafo decidiu rescindir o contrato de trabalho. Mas a reação do patrão não foi nada boa. Eu vou sofrer muita barreira porque não tenho lá o certificado. Se eu tivesse o certificado, eu não iria sofrer essas barreiras. Mas rasgaram o meu certificado. Este acontecimento levou Hélio a focalizar-se em fotografar festas de aniversário e de casamento. Juntamente com dois amigos. Mas pretende um trabalho assalariado. Somos três. Um ouvinte, mas o outro sempre tem ido trabalhar e levou-me para casamento, anilamento. Eu tenho ido para lá, tenho feito lá as fotos e sempre pessoas ouvintes têm contactado. No futuro, pretende ajudar outras pessoas surdas a conseguirem se destacar. Amém.